MÚSICA MÚSICA Estamos aqui hoje para mais uma grande aventura. Dessa vez aqui com o nosso bebê Dilofossauro em Saindo do Ovo. Iniciando a nossa saga aqui de sobrevivência. Só que dessa vez Saindo do Ovo com o Dilofossauro que é a grande novidade que chegou aqui recentemente. Nossa mamãe já trouxe comida. Vamos levantar aqui. E nascemos! Que maravilha! Estava achando que você ia ficar aqui no meu ninho, é? Não vai mesmo. Eu vou arrumar a confusão com esse Consognathus aqui. Vamos tomar uma dentada. Você é alimento. Você é comida. Olha, é bom você sair daqui se você não quiser arrumar a confusão, hein? Já te deu uma dentada. Vamos, bora lá. Vamos correndo. Bora com tudo! Vamos beber um pouquinho de água aqui que eu estou é com sede. Ó, a gente já consegue beber água. Ô, maravilha! Ha, ha! Pronto! Vou encher minha sede aqui um pouquinho, mas eu acho que a gente pode pedir alimento para a nossa mamãe. Enchi, pronto. Deixa eu ver. Mamãe, comida! Alimento! Estou precisando do ranguinho! Cadê a mamãe? Mamãe? Nossa mamãe parou ali. Não está ouvindo a gente. Comida! Ó, ela está se posicionando. Será que a gente vai ganhar um mingauzinho? Cadê o mingau, mamãe? Ô, maravilha! Aê! Ha, ha! Caramba! Enchi a minha fome, enchi um pouco dos nutrientes. E mamãe, cadê o papai? A gente não tem um pai de Lofossauro? Será que ele saiu para caçar? Ou será que aconteceu alguma coisa com ele? Opa! Tinha um ovinho aqui, quando a gente saiu. Espera aí, será que aquele comp roubou o ovinho da nossa mãe? Não é possível uma coisa dessa. Não estou acreditando. Ih, eu estou escutando alguma coisa grunhinha aqui perto, hein? Ó, nossa mãe foi correndo. Eu vou ir atrás. Parece que é alimento! A gente corre muito devagarzinho. É bom que se a nossa mãe pegar, ela já traz para a gente. Ó, ela dando as dentadas ali. Está se alimentando. Você caçou aí, mamãe? Já comeu? Ó, vou te contar. Essa mamãe é gulosa. Comeu tudo. Mas pelo menos ela está com a barriguinha cheia para alimentar a gente. Depois do longo período lá no ninho com a nossa mãe de Lofossauro, finalmente o nosso pequenino aqui cresceu. E a gente já está migrando com a nossa mãe já faz um tempinho. E a gente precisa encontrar alimento para mim um pouquinho e para a nossa mãe que está com fome também, né? O que foi, mamãe? Você viu alguma coisa? Não, parece que não tem nada por aqui. Opa! Estou vendo alguma coisa ali na frente. Ó, está correndo. Vamos embora atrás. Vamos embora com tudo. Ele está fugindo. Nossa! É um bicho subindo na árvore. É um herreiro. E o bicho está levitando ali, hein? Algo de sobrenatural está acontecendo ali. Ah, a gente perdeu a oportunidade de caçar, mamãe. Ele foi lá para cima. Caramba, não vai ter como a gente caçar. Já era. Como é que o Dylofossauro sobe ou balança a árvore? É! Caiu! Morde! Morde! Dá dentada! Ah, bicho está dentro da Imbi! Boa, boa, isso! Aê! Conseguimos! Alimento para a nossa mãe de Dylofossauro e para o nosso Dylenho. Nossa primeira caçada junto com a nossa mamãe. Ô, peraí! Que isso, mamãe? Ela jogou a carcaça para cá. Para a gente se alimentar. Opa, opa. Deixa eu me alimentar aqui, né? Deixa eu tirar uns pedacinhos. Não preciso de muita coisa. Eu vou dar uma dentadinha aqui. Para a gente separar ali um pouco a carne. Dar aquela amaciada. Isso. Maravilha. Mais uma dentada. Pronto. Agora sim. Agora a gente usa uns pedacinhos aqui. E enche a nossa fome completamente. Aê! Encheu até um pouco mais dos nossos nutrientes ali. Obrigado, mamãe. Você me ajudou. Ele tentou me caçar ali. Qual é que eu virei alimento? Ó, a mamãe está dormindo. Cansou, né? Correndo ali. A gente também já estava um tempo correndo. É a idade, né, mamãe? A idade está chegando. Está ficando cansada rápido. Mas, pessoal. Nossa mãe tem cuidado muito bem da gente até o momento. A gente está tranquilinho. A gente tem aprendido muita coisa com ela sobre caça. Você acabou com tudo, hein, sua gulosa? Mas está bom, está bom. A minha fome está cheia. Não tem problema. Só ficou esqueletinho aqui. Não dá para fazer nada com isso. Ó, ela pegando um pedacinho do esqueleto. Nossa, não sobrou nem o esqueleto. Ficou nada. Caramba, você estava com fome mesmo, hein, mamãe? Espera aí, mamãe. A gente está indo para cima. Vamos dar amizade para ela. A gente tem que ir para baixo. Vamos embora. Vamos embora correndo. Soltar mais uma amizade para a nossa mamãe. Aí, ela está vindo. Está seguindo a gente. Agora a gente que vai guiar a nossa mamãe nessa jornada. Eu espero que a gente encontre coisas boas. Mamãe, vamos devagarzinho. Não vamos fazer barulho. Está distraído ali na frente, está bom? Isso. Vai devagarzinho. A gente vai pegar na surpresa ali. Ai, estou quase chegando. Opa, opa. Vou ligar meu turbo. Vambora, vambora, vambora. É o herreira. Caçamos o herreira. E parece ser um jovenzinho. Ele estava distraído aqui. Provavelmente, eu acho, que ele estava conversando com outro herreira-sauro. E eu já abstei ele ali quietinho. Ele deu uns grunidinhos. Então, eu já meti logo a lapada. A gente não tem essa, não. É, a mamãe está até dançando ali. Vamos dançar, mamãe. Vamos comemorar. Minha primeira caçada. Oh, oh. Oh. Ha, ha. Não, mamãe. Você não deixou nada para mim? Ela pegou tudo. Ah, ela deixou um bagaço da laranja para mim. Mas está bom, né? Eu não estou com muita fome. Olha, mamãe. Não estou conseguindo comer esse negócio aqui não, hein? É, não sobrou nada. Ela acabou com tudo? Não, estou conseguindo aqui, ó. Ah, maravilha. Está até estranhando aqui. Achando que não tinha ficado nada para mim. Olha, deixa eu pegar aqui, ó. Um pedacinho de carne. Aí, opa. Opa, alguém me chamou. Foi aqui perto. Não foi longe daqui. Parecia ser um grito de Bambi. Você ouviu também, né, mamãe? Não sei se foi aqui. Oh, acho que ela ouviu. Caramba, está cheio de alimento por aqui. Ih, ela correu lá para baixo. Será que ela avistou alguma coisa? Bora entrar aqui no meio também. Oh, ela está correndo. Vamos embora atrás dela. Eu acho que a nossa mãe encontrou o Bambi. Ela deu uma dentada ali. Bora atrás. Não, mamãe. O que você está correndo atrás aí? Voltamos aqui para onde a gente estava. Ela veio beber água. Tá bom. Vou beber água aqui também. Encher um pouquinho. Pronto. Que maravilha. Ó. Enchendo a nossa água completamente. Não estava muito cheio, né? Mas parece que a nossa mãe estava com mais sejo do que a gente. E a mamãe fez a gente voltar aqui para baixo. Para onde a gente tinha começado. O que está acontecendo, mamãe? Ah, querendo tomar banho também. Tirar um pouco do barro ali, né? Mas vamos voltar lá para cima. Vamos tentar caçar mais algumas coisas. Porque eu escutei um grunhido que parecia ser de Bambi. Olha, eu vou tomar um banho de lama aqui. Eu mereço. Está um calor no nível. Bora lá, mamãe. Vamos se refrescar aqui nessa lama. Vamos relaxar um pouquinho, né? Pronto. A gente deu uma bela migrada. A gente está bem longe agora. A gente está perto daquela construção colossal que vocês estão vendo lá embaixo. Mas, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa grande aventura de sobrevivência. Da nossa mãe de Lofossauro solitária. Cuidando do nosso pequenino de Lofossauro. Que era um pequenininho e agora é um jovenzinho, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado da nossa jornada de sobrevivência de hoje. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos por ter assistido. Um grande abraço. Se você for inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho, comente e deixe seu like. Compartilhe. Fui. 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 Fui.